Como é que vocês estão? Tudo bem? Um tranquilo aí, confortável, né? Usando um álcool na mão e na mente quarta-feira, pra trabalhar amanhã como é que tá a mesa? Eu acho de fuder esse desprendimento eu acho foda Quero contar pra vocês, inclusive, um dia de trabalho meu que foi assim rapaz, pense em um dia divertido eu tô chamando esse dia de uma terça-feira muito louca porque se fosse uma sessão da tarde ia repetir várias vezes na Globo terça-feira eu sou professor eu moro em Brotas eu dou aula na Ribeira esse dia começou eu pensando que tudo ia dar certo porque botei minha mochila nas costas estou me encaminhando ao ponto de ônibus passo um brother, dá uma buzinada e faz assim, ó ô filha da puta! eu pensei, é amigo olhei pra dentro do carro, era um brother porque eu morei na Cidade Baixa há muito tempo e era um brother meu que morava lá, estava em Brotas ele fez assim vai descer que pra quem não mora na Cidade Baixa se você não está na Cidade Baixa e você quer ir pra casa, você fala que você vai descer porque a cidade quem é esperto entendeu vai descer? eu falei, vou que dia maravilhoso uma carona pro Bonfim porque o Bonfim nunca tem carona pro Bonfim porque o Bonfim é onde Salvador acaba se GTA fosse em Salvador o mapa acabava na Cidade Baixa você vai no GPS dirigindo você vê que acaba tem uma água não tem mais nada tu nunca tem carona pra Cidade Baixa eu pensei, esse dia está maravilhoso nada pode dar errado qual foi meu erro? desci no Bonfim dou aula na Ribeira fui caminhando andando na Cidade Baixa não tem nem ladeira não andando estou gordo preciso fazer exercício serei saudável essa terça-feira um sol bonito não tem alagamento na Cidade Baixa vou caminhando até meu trabalho ser saudável ver a rua e aí eu passei rapaz ali na altura do caminho de areia por um grafite de Irmã Dulce eu não sei qual é o problema dos grafiteiros de Salvador ao tentarem retratar com sua arte Irmã Dulce eu sempre acho que estão sacaneando a véia não tem um que presta todos os grafites parece que o cara está com raiva de Irmã Dulce todos os grafites parece que ele procurou atendimento e não tinha senha ele ficou puto aí foi lá e fudeu a porra da freira no dezembro aí eu quero um grafite horrível horrível uma Irmã Dulce tenebrosa um inferno mesmo assim aí foi o que eu fiz eu tirei a foto de Irmã Dulce e coloquei assim no meu Instagram Invocação do Mal 5 a Vingança de Dulce nesse momento eu já perto da Ribeira a Irmã Dulce olhou pra mim lá do caminho de areia e fez assim Suécia né Lombra a Santa a partir desse momento eu chegando perto da escola fui atacado porque na Cidade Baixa tem um tipo de animal muito característico que é o cachorro selvagem que na Ribeira andam as galeras de cachorro que é tipo uns 14 cachorros uns cachorros grandes e fortes os cachorros que ficam comendo um pirão de empim com carne do sol tá ligado os cachorros meio brabo dobrado assim e é só assim de 10 pra cima de cada barreira de cachorro não é 2 cachorros não é 3 cachorros e um maluco que nem te vê normalmente não é 14 cachorros primeiro cachorro que eu julguei ser o líder da matilha fez assim que traduzindo é bó pegar o gordo claramente aquele cachorro era devoto de Irmã Dulce tranquilo devoto cachorro foi assim eu te sigo eu vou lhe fuder tomei uma carreira do cachorro vocês podem perceber pelo meu biotipo a fuga e a velocidade não são qualidades minhas entrei no areal que é a favela onde fica a escola que eu trabalho correndo e se você não entra em favela saiba nunca entre correndo chamam a atenção desnecessária só não entrei no beco quebrei correndo para a escola eu vi 4 calfoi e o calfoi nunca é uma coisa boa na quebrada o cara não pergunta com licença senhor houve algum problema não é só senhor qual foi aí era só eu correndo mas aparecia uma fuga de um polícia só que era uma fuga de um cachorro que se alimenta de carne do sol um cachorro forte estou falando isso para eles não acharem que eu corri de um pudro de um pinche entendeu corri de um cachorro UFC entrei na escola correndo suado já era ali segundo horário chegou o recreio quem aqui está em escola pública vai pedir só uma questão de referência 2, 3, 4, 5 vocês não vão deixar eu mentir porque o pessoal do colégio particular tem dificuldade de compreender esse tipo de raciocínio na escola pública tem um momento que define o resto do dia do estudante que é o recreio porque no recreio é servida a merenda e o pessoal do colégio particular pode estar se questionando agora oxe mas eu compro minha merenda mas na escola pública não existe a possibilidade de escolha existe somente a opção se alimentar ou não com o que com o que foi oferecido e isso gera certa revolta nos meninos por bem e por mal que às vezes é uma refeição interessante entendeu um cachorro quente o menino gosta um feijão tropeiro porra você ouve fogos feijão tropeiro você não precisa nem ir lá ver o que está servindo você ouve dessa aula o professor e você ouve uma voz assim lá do fundo assim ó aê desgraça é feijão tropeiro no dia o pessoal da escola pública rindo aqui ó o pessoal da escola a partir do colégio agora está pensando assim nossa feijão tropeiro às dez da manhã como assim mas é verdade isso acontece só que nesse dia em específico sacanearam meus alunos já eram dois dias de aula seguidos em que a alimentação ofertada foi o que bolacha maisena e suco de caju a criança fica cheia de ódio porque a criança quer comer feijão nenhum ser humano que quer comer feijão e ganhar bolacha maisena fica feliz nenhum ser humano de nenhuma idade meus alunos então começaram ali uma revolta eles pegaram os totens de alquingel que colocaram na sala na escola por conta da pandemia e começaram a guerra de alquingel eram duplas cada um um da frente ia segurando o totem como se fosse uma bazuca e o outro ia atrás apertando de pisa de repente a escola estava toda de alquingel isso perto da cantina onde é feita a comida e tem um fósforo eu pensei é hoje e foi mandou-se cheguei na sala depois do intervalo estudantes mobilizados é isso que eu descubro que um dos líderes do movimento grevista que ocupou a escola estava naquela turma que eu entrei do sétimo ano A eu estou chamando esse acontecimento na aula agora de revolta do biscoito só para vocês ficarem contextualizados e foi muito um acontecimento político uma revolta um levante uma conjuração chamem como vocês quiserem movimento popular de base entendeu negócio mesmo bonito espontâneo orgânico você vê a população lutando pelo seu direito sem nenhuma influência sem bandeira de partido entendeu somente o povo pelo povo lutando bonita a revolta do biscoito bonita demais e o líder lá na sala o problema é que teve uma parte dos alunos que não concordaram com a revolta do biscoito acharam que foi bagunça de perdiço de alvo pandemia ficaram preocupados de repente se criou uma direita e uma esquerda na escola dois polos que discordavam do que estava acontecendo um movimento pró alimentação e um movimento pró alquim gel aquilo ali começou a não funcionar entendeu basicamente eram os pagodeiros com os fãs de k-pop que eram os pivetes da bagunça que meteu álcool nos outros e os pivetes de cdf de k-pop anime otaku fedeno que era conservador entendeu era que iria que a escola ficasse como estava não queriam mudanças aí o líder grevista levanta vem até mim né vamos chamar aqui ele de sei lá lula o nome fictício não comunica nada somente aqui porque eu pensei aí lula levantou veio até mim e fez assim professor eu vou dar um murro naquele pivete eu já olhei assim e pensei aí a liderança porque pela minha experiência de escola pública não meia não avisa que vai bater no outro a cadeira simplesmente voa e atinge o coleguinha e cabe ao professor fazer assim o que é isso rapaz a gente não tem muito o que fazer num momento desse que a cadeira voa ele veio até mim e falou assim professor vou dar um murro naquele pivete eu pensei comigo o que liderança de esquerda aí vai crescer vai entrar no pessoal é contra a violência nem agrediu primeiro a pessoa que pergunta primeiro pra bater depois PM não vira com certeza não vai ser polícia menino bom menino bom menino bom líder líder do bagulho a pessoa eu vou dar um bala naquele pivete fiz o xin o que você quer bater nele que ele fica me olhando com essa cara de desgraça dele olhei era um pivete do kpop eu fiz entendi 7 de setembro campo grande barra nitidamente porra fiapai deixa pra lá ele fica me olhando com essa carinha dele de desgraça quando eu olhei pro pivete ele tava com a máscara abaixada e ele tem um probleminha na boca que o lábio inferior dele é um pouquinho maior que o superior então ele fica meio assim com um biquinho assim tá ligado tipo assim ele tá normal mas ele parece que tá de deboche com você entendeu que ele fica tipo assim o que é desgraça tá ligado quando uma pessoa quer ali sacanear ela fica o que é sabe essa pessoa só que é o rosto do guri normal não era ele não tava sacaneando o Lula entendeu o Lula tava estressado à toa eu olhei pra cara do outro aluno do japonês vamos chamar aqui sei lá de Kim já que ele é fã de kpop oriental mas de Kim aí eu olhei pra cara de Kim aí eu fiz assim eu pensei né pensei em dizer pra Lula falar assim Pivete fique na sua que o outro não tem culpa de ser feio mas Paulo Freire não deixa você dizer isso a um menino aí eu fiz assim rapaz vá sentar deixa pra lá só que ele me quebrou ele usou um argumento que me derreteu como eu falei liderança cara que discursa pras massas cara que sabe usar o dono da palavra oratura do guri perfeito há 11 anos ele olhou pra mim e fez assim pra lá como é que ele fica a profissão com essa boquinha dele essa boquinha de espera pica pivete aquilo me fudeu eu olhei pra Guilherme bolo e fez assim sai da sala desocupe esse espaço sai daqui eu juro se vocês depois quiserem entender isso melhor você que tem uma companheira um companheiro uma pessoa que ande com você você enquanto detentor da rola é a pessoa enquanto pessoa que pode né entendeu tem esse momento de intimidade com você você peça pra seu companheiro de sua companheira amor você por favor tem um áudio que é maravilhoso que é assim né com licença por favor você poderia chupar a minha rola eu acho que isso comunica perfeitamente pra homem de amor eu acho romântico acho sincero acho educado você pede pra pessoa você pode só hoje aqui um negocinho aqui nós dois é um momento aqui de solo de prazer pra mim você pode se doar nesse momento e aí você faz assim quando a pessoa você tá aqui em pé no meu caso só até aqui assim de algumas pessoas vai mais longe aí depende aí você tá aqui aí a pessoa tá se preparando pra lhe ajudar e aí na hora que a pessoa for você tá assim né aí você faz assim entendeu quando a pessoa quer pegar um negócio você faz que vai dar e puxa você faz com seu pau se a pessoa tá aqui ajoelhada na hora que você fizer assim você olha pra pessoa é a cara de meu aluno muito obrigado senhor a boquinha de espera pique existe deixa pra